Música Boa tarde Olá Música Galerinha, galerinha, galerinha A gente já vai iniciar nosso bate-papo de hoje à tarde E aí, quem puder entrar e compartilhar Chamar os amigos Será muito legal Música Enquanto isso, a gente vai fazendo um pré-aquecimento Música Grande louca, seja bem-vindo Música Vamos aqui trocando agora a câmera pra vocês Olha, eu tô meio azulado Música É isso aí, galerinha Vamos conversar hoje sobre alguns temas Peço a todos que compartilhem Chamem os amigos Música Vamos conversar aqui sobre a cena Nossa, olha só Música É, eu mudei algumas coisas aqui Não no estúdio, mas na configuração do Trancecast Pelo visto, tá bem bacana Música Vamos lá, galera Música 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 Aqueles que puderem chamar seus amigos Será bem legal também Eu vou abrir a live aqui também No Instagram Música 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 Aí sim, aí sim Deixa eu pensar aqui Deixa eu ver Posicionar o celular Iniciando o live no Instagram Também, galerinha E aí, boa tarde Como vocês estão? Estou aqui preparando o setlist de hoje Assistindo essa resenha de mesa de bar É nóis, Frank Deixa eu afastar a cadeira pra cá Pra ter espaço pra me movimentar Rapaz, preciso de um sol Música Música Grande João Cássio Compartilhei Na verdade Eu tô fazendo a live Lá no Instagram também João Eu não sei se o áudio da live Do Instagram vai ficar legal Porque eu não estou usando O som ambiente Na verdade Eu não tô conectado no cabo Então Pode ser que não fique legal Vamos lá Bom Vão compartilhando aí, galera Vão chamando o pessoal O povo Pra gente debater E conhecer um pouquinho mais Sobretudo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nossa, tô gostando desse visual aqui Que eu fiz Rapaz Eu não sabia que dava Que essa camerazinha tinha tanta potência Enfim Muito boa tarde a todos Sejam todos bem-vindos Ao Trancecast Deste final de semana Que também é Halloween Eu estou fantasiado de bruxo Ou de monstro Aquilo que você preferir Assim como estou todos os dias Pessoal Eu vou só fechar a janela aqui Pra não A luz não atrapalhar tanto Não influenciar tanto Na minha branquidão Tá? Me dá um segundinho Voltei Voltei Bom, né galera Deixa eu começar me apresentando Porque, enfim Esse vídeo não vai ficar aqui Só no Facebook Estou devendo algumas coisinhas Mas, enfim A gente já conversa sobre isso Primeiramente Muito prazer a todos Eu sou o GoCast DJ Sou o DJ residente E coordenador de podcasts Aqui da Trance Team BR Pode-se dizer Que é um dos seus núcleos De trance aqui no Brasil No qual tenho orgulho De participar e organizar Algumas coisas Como Fazendo um pouquinho De merchan Daquilo que nós Produzimos Me preparamos com muito amor E carinho e dedicação pra você Quase uma Casas Bahia O que acontece? O que a gente faz Pela cena aqui no Brasil? Primeiramente Produzimos muito podcasts Alguns podcasts Onde O primeiro deles Acho que um dos principais É referente a cena E a abertura de espaço Pra você Artista DJ Produtor De Trance Nacional É o Sound of Brazil No qual eu trago Sempre um convidado Todo final de semana Todo sábado E essa pessoa Tem a oportunidade De fazer um set mix Mostrando ali Suas produções Até mesmo Suas escolhas De track Durante uma hora Então todo sábado Tirando com exceção Do último sábado De cada mês A gente traz A gente fica Meio complicado Mas enfim Nós trazemos Sempre um convidado Para participar Do Sound of Brazil Onde aqui no chat Já temos O Frank Jr Que participou Se eu não me engano Em março E o João Cássios Também no começo do ano Participou Dessa Deste pequeno Programinha Deste pequeno podcast E eles estão disponíveis Para você poder acessar Ou ir e degustar O set deles Lá no nosso Mixcloud Sound da Trance Team BR Além disso Temos o Trance Room Que é em formato De live Uma live Com set Produzido E mixado Por mim Hugo Cass DJ Que vai ao ar No nosso canal Da Twitch Na Twitch TV Acessem lá Amanhã Na verdade Acessem lá O twitch.tv Barra Trance Team BR E a partir das 19h De todo domingo A gente coloca A gente coloca Não A gente faz Eu faço a live Para vocês Totalmente no improviso Do Trance Room Eu mixo Eu mixo desde o warm up Até a finalização Do programa Com o sétimo Bacaninha Variando muito BPM Tocando coisa leve Coisa pesada Coisa nem tão boa Coisa boa Enfim A gente faz de tudo Um pouco Certo Temos também O programa Track Lab Que No ar Melhor dizendo A divulgação Acontece toda segunda-feira Aqui na Trance Team BR Porém Hoje Entre hoje E amanhã O programa Já fica disponível Para vocês Nas redes sociais De Frank Junior Este cara Que está aqui Esta pessoa Que está aqui No nosso chat Hoje E sempre produz Programas muito legais Muito bacanas Muito maravilhosos Fazendo Basicamente Uma experiência musical Dentro do Trance Ou seja Ele mistura Desde o Progressive Trance Ou Jeep Trance Se vocês preferirem E vai até o Uplift É Cada programa Ele faz uma misturinha Diferente Mas enfim Ele faz com muita dedicação Muito paz Muito amor Muita dedicação Com muita Técnica Bom ouvido E bom gosto Musical Que é o principal Certo Inclusive Ele já falou aqui Estou preparando O set list De hoje Olá Meus bebês Grande Frank Frank é uma figuraça Detalhe pessoal Se vocês ouvirem O Track Lab Ele é um pouco Diferente do Trance Room É um pouco Diferente do Trance Cast Que é este aqui Que eu já falo Um pouquinho Do nosso programa E é um pouquinho Diferente de qualquer Outro Podcast Que você já viu Porque ele é comentado Ele traz aquela essência Do rádio de volta Que é um negócio Muito legal E é um negócio Que proporciona Uma experiência Bem bacana Isso é bem legal É bem legal mesmo E claro né Vamos ver se agora Em novembro A gente traz mais Alguma novidade De Trance Dinâmica Mas enfim Chegamos ao terceiro Episódio Do Trance Cast E aí Vou falar pra vocês Que como funciona A dinâmica Eu lanço a pauta Pra vocês Vocês vão Através dos comentários Me passar A sua opinião Sobre determinadas Questões Da pauta E aí a gente Vai debatendo A gente vai conversando Trocando ideia Conversando um pouquinho É bem legal Trance Cast Com entrevista Com players Da cena Olha Luca Não é uma má ideia Vamos ver Mas infelizmente Agora pra 2020 Não é possível Não é possível Até por fato Do espaço E da infraestrutura Que nós temos O nosso orçamento É limitado galera É complicado Vamos lá Vamos começar então O podcast Desta semana Vamos lá Hoje nós vamos falar Sobre quatro Quatro questões Quatro? Eu perdido na pauta Eu tô bem Tô bem Tô tomando água aqui Tá galera Aguinha Não é cachaça Pode ficar tranquilo Mas vamos falar Sobre esses quatro temas Primeiramente A expectativa Para 2021 Que artistas Vocês acham Que gostariam Que iriam tocar Aqui em 2021 Lembrando que são Artistas do Trance E vamos fazer Um pouquinho Um paralelo Vamos já criar Um pequeno parágrafo Uma vírgula Um parênteses Vamos abrir aqui Uma exceção Na verdade Criar uma exceção Onde Estes artistas São do Trance Ou conhecido Como Trance Europeu Danilo Ercole Seja bem-vindo Aí no Instagram Rapaz Não sei se você Tá me ouvindo Mas corre lá Pro Facebook Da Trance Team BR Então vamos lá Expectativas Para 2021 Quais artistas Vocês acham Que pisariam Aqui em solo Brasileiro Porquá Lembrando Trance O nosso Trance europeu Aquele Trance Que não é O Psytrance Mas que tem Muita melodia E muita emoção Lembrando Tá galera Expectativa Eu não tô falando Expectativa De Quais artistas Viriam Mas sim As festas Que podem acontecer No ano que vem Que tem o Trance Envolvido Faça uma exceção Que Grandes festivais Normalmente Quando vão trazer O nome de Trance Colocando eles No main stage Possivelmente Já existe O nome correto Para isso E A pessoa Não toca Exatamente Trance Tá Expectativa Zero Na verdade Sem vacina E com dólar A seis Vamos lá Vamos lá Galera O Facebook mudou Tá meio difícil De ver os comentários De vocês Mas tudo bem Vamos lá Por favor Luca tem o Trance Machine É verdade Luca O Trance Machine Do nosso querido Jay Cassius Ele tem este formato De entrevista Se bem que eles falam Sobre assuntos aleatórios Contando um pouquinho De história Entrevistando Falando um pouquinho Da pessoa Falando um pouquinho De coisas É bem legal É bem bacana Acho que vale a pena Você conferir depois Gringo Acho que nenhum Até termos uma melhoria Na economia Expectativa Zero Na verdade Sem vacina Desculpa Gente Eu preciso citar O nome de vocês Jay Cassius Gringo Acho que nenhum Em termos Até termos uma melhoria De economia Expectativa Zero Na verdade Disse Luca Morbin Sem vacina E com dólar A seis Fica difícil Luca Morbin ainda Terá que rolar Festa 100% Nacional Se vier Será em grandes Festivais Jay Cassius Agora falando Será em grandes Festivais Concordo Concordo com vocês Fica difícil Mas e festa 100% Nacional Será que rola Com nomes Nacional Tipo Vamos supor Que junte Eu pego aqui A United Trance Junte o Luca O Jay Cassius Eu E mais alguém Para fazer uma festa Será que rola? Será que o público Sairia da toca? Eis uma pergunta Bem Criteriosa Para a gente Falar sobre isso E aí Até mesmo Uma questão Que eu percebo Muito na cena Nacional Os DJs Nacionais De fato Eles não se Vendem para o Brasil São poucos Que fazem coisas Para o Brasil Que se vendem Para o Brasil E até porque Assim Temos Selos Nacionais Mas que Torcem o nariz Para isso Eu 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 fui Atrás De uma pessoa Que faz Promoção De festas Durante esse tempo Essa pandemia Ela Trabalha Com uma Startup De produção De festas Produção De eventos Produção De festivais E etc Ajuda Meio que Uma cena E eu falei Olha Fulaninho Eu tenho Um desejo De fazer Tal coisa Trabalhar Com Trance Criar Uma cena Trance No Brasil Ah Legal Ele me falou Mas Não rola Cara Não rola Tenta vender Outra coisa Tenta vender Sua arte Na praia Não Brincadeiras A parte Não foi assim Que ele falou Mas ele falou Olha Desculpa Cara Mas infelizmente Essa cena É muito fraca E se você For pra parar Pra pensar Realmente A gente não tem Tantos artistas Se dedicando Aqui a nível Nacional E quando se dedica Não faz um negócio Tão forte Acho que o que mais Faz hoje em dia São duas pessoas Junix Lá do Rio de Janeiro Que eu vejo Que ele posta Bastante coisa Todos os dias Falando um pouquinho De Trance Mostrando um pouquinho Sobre A cena Trance E tal E O Nosso querido Wicked BR Também que posta Algumas coisas Bacanas Mas enfim Será que Será benéfica A longo prazo Vamos lá Deixa eu ler aqui Alguns comentários Que o pessoal Já colocou aqui Pessoal Aqueles que estiverem Chegando agora Na live Compartilhem Ajudem-nos A ter este bate-papo Feito por muitas Pessoas Luca Morbin Será que Se rolar Será na Laroc A única Que tem Banca Para trazer Não só Não só Banca Acho que Estrutura Também Estrutura Que eu digo Infraestrutura Aqui em São Paulo Acho que só tem A The Edge O 33 Parece que vai reabrir Clube A E o Fabriquei Que tem Uma estrutura Bacana Para isso Porém Todos eles São muito Focados Na cena Mais Psy Ou Tecno Eu fabriquei Principalmente Cena Tecno Oh Perdão Cena Psy Cadê João Cássios Teremos que ter Uma mudança Cultural Na cena Com certeza Na verdade Falando um pouquinho Sobre cena Noturna Temos que ter Uma grande Questão Uma grande Mudança Porque Hoje em dia São Pouquíssimas Casas Que tem Que são A famosa Balada Né Quando a gente Fala De balada Para um público Mais Com poder Aquisitivo Mais humilde Normalmente Essas baladas Tocam Funk Music Axé E sertanejo Quando muito Um BR Bass Quando a gente Fala De Público Que Baladas Que O público Tem um poder Aquisitivo Mais alto Normalmente É o Deep House O Tec House Prog House Mas Bem De boa Sabe É quase Um negócio Indançável Mas o que Tá muito Na moda Hoje em dia Não é Balada E sim Clubs Que fazem Como eu posso Desexplicar Para vocês O famoso Como é que Fala Aquelas Festas À tarde Né Onde as Pessoas Podem Infelizmente Conseguir Tirar foto E postar No Instagram Infelizmente Tem que Mudar Essa Cultura Temos Que Ter De Novo Mas Tudo Acho Que É um Ciclo Porque Essas Pessoas Que Estão À Tarde Que Só Querem Curtir Festa Tarde Um Dia Vai Mudar Isso Como Isso Vai Acontecer Eu Não Sei Eu Vejo Que Tenta Inclusive Até Esses Movimentos Defendem É Muito Parecido E Enfim Não Acho Ruim Acho Que A gente Tem Que Fazer Isso Assim Acho Que A gente Tem Que Respeitar Todos Temos Que Ter Esses Movimentos E Alguma Coisa Que Está Se Repetindo Agora Certo No cenário Pós Pandemia Acho Que Fica Mais Fácil Realizar Festas Concordo Luca O problema Que Acho Que No cenário Pós Pandemia É Quem Sobreviveu Ou seja Empresas Que Eu falo Clubes Casas Noturnas Bares Que Vão Sobreviver Para Conseguir Realizar Essas Festas João Cássias Que Será Benéfica Ao longo Prazo Ok Já li Luca Morbim Galera Vai Estar Louca Por Festas Mas Tem Que Fazer Bem Feito Concordo Bem Organizados Que Os Defeitos Dessa Festa Não Transpareçam Para O Público Acho Que Isso É Um Ponto Muito Importante Depois Pandemia A galera Vai Querer Festa Sim Precisa Entender Que Tipo De Festa Acho Que Festas Mais Na Tarde Do Entardecer Para Noite Não Virando A Noite E Também Bem Feitas Que Os Defeitos Que Essa Festa Tenha Os Problemas De Organização Os Problemas De Coisa Não Transpareça Para O Público Que Esteja Lá Luca Morvin A palavra Não É Se Dedicar É Se Promover Boa Palavra Luca Boa Palavra Boa Palavra Mas Acho Que Assim Quando Você Faz A Promoção Você Tem Que Existir Uma Dedicação Também Do Artista Ou Do Manager Enfim Para Construir As Publicações Em Português BR Tudo Mais Então Existe Uma Questão De Dedicação Mas Enfim Não Tira Sua Sua Questão Mas Tem Que Se Promover Internamente Os Principais Núcleos De Trance Precisam Atuar Nesse Formato Para Trazer Essa Quebra De Paradigma Concordo João Concordo Boa João Boa Sorte João Ver Os Núcleos Se Unindo Tá Mais Do Que Na Hora Senão A Cena Que Quase Não Existe Morre De Vez Com Certeza Luca Morbin Trance Tem Que Se Tornar Cool Tem Que Atirar A Galera Tem Que Atrair A Galera Mais Jovem Também Festas Opa Cadê 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 Festas De Trance Europeu A faixa Etária Com DJ Cassius Outro Pronto Outro Ponto É que O Público Da Cena Trance Só Comparece Quando Tem DJ Gringo Essa Cultura Tem Que Mudar Se O Público Quiser Festas No Ano Que Vem Esses Dois Pontos São Importantes Primeiramente Os Núcleos De Trance Se Unirem Tem Que Existir Isso Sim Não Só Isso Eu Acho Que Todos Os Núcleos De Trance Tem Que Eu Vejo Que Eles Estão Muito Parados Eles Não Estão Fazendo Uma Promoção Do Estilo E Aí Quando A Gente Eu Vou Fazer Aqui Uma Referência Ao Bun DJ Bun Que Apresenta Um Programa Chamado Batendo Prato No Qual Ele Trouxe O DJ Jack Pra Quem Não Conhece DJ Jack Ele Foi Um Dos Precursores Da Promovendo Trance Europeu Ou seja Esse Trance Que A Gente Toca Aqui Na Trance Team BR No Psy Trance E Além Disso Ele Criou Pode Se Dizer Que Um Selon Ou Uma Sena Uma Estrutura Um Núcleo Chamado Energy BR Que Pegava Desde Progressive Trance Até Lope Lifting Ou Hard Tanto Faz Conversei Com Ele Recentemente Ele Ele Me Respondeu Fiz Uma Pergunta No Programa E Ele Mesmo Respondeu Mas Conversei Com Ele Também Depois Para A gente Falar Sobre Isso Na Verdade Não Existe Uma Cena Trance Brasileira E Precisa Ser Criada Essa Cena Trance Brasileira Mas Calma Que A gente Vai Chegar Lá É O Quarto Ponto De Hoje Certo Referente DJ Gringo Galera Brasil Desde Quando Eu Conheço Assim Que Eu Comecei A Curtir Música Eletrônica Que Eu Vi A Cena Acontecer Que Tem DJ Gringo Tal Sempre Vai Chamar Muita Atenção Sempre Vai Ser Um Chamariz Por Mais Que O Cara Vai Lá E Faça Igual DJ Brasileiro Até Menos Que O DJ Brasileiro Sempre Chama Atenção Infelizmente Concordo Também De Questão De Você Atrair Para o Público Mais Jovem Na Verdade O Público Mais Jovem Eles Precisam Conhecer Precisamos De Alguma Forma Tentar Apresentar O Trance Para Esse Público Mas De Uma Forma Que Assim O Que Acontece Hoje Na Música Eletrônica Os Estilos No Brasil Que Se Faz Mais Sucesso Que Se Faz Mais Sucesso Se Você For Pegar E Aí Eu Coloco Só Dentro Da Música Eletrônica Se Você For Olhar Avaliar De Um Lado Por Um Lado Mais Produtor Mais Como É Que Eu Posso Dizer Mais Técnico Musicalmente Você Vai Ver Que As Músicas São Muito Basicamente É Bateria Bateria Baixo Com Algumas Coisinhas Alguns Elementos Colocados Ali Dentro Da Música Não Tem Uma Melodia Igual Que Tem O Trance O Big Room O Big Room Inclusive Aqui No Brasil A Cena De Big Room Está Muito Pequena Também Existe Alguns Núcleos Que Fazem Promovem Isso Como Let's Base Mas De Fato Também Já Está Bem Pequena Tem Uma Galera Que Curte Mas É Aquela Cena De Festival Então Ainda Não Está Tão Grande E Quando Você Tem Um Evento Grande Você Tem Um Puta Investimento Em Marketing E Por Diante Vamos Lá Deixa eu Olhar Aqui Aconteceu Luca Morbim Aconteceu Isso Comigo Em Relação A Valorização Ao Gringo Lancei Coisas Independentes E Ninguém Nem Abriu A Boca Para Falar Agora Que Lancei Com Duas Labels Gringas Vem Uma Terceira Aí Todo Mundo Aplaudir Parabenizar 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 É Legal Mas É Foda Ao Mesmo Tempo Concordo Luca Aqui Assim Também Vamos De A Gente Não Tem Uma Label Brasileira Com Força Dentro Do Trance Tem Este Detalhe Mas Acho Que Esse Ponto De Chegar A Ter A Label Com Uma Força Com Uma Coisa Do Trance Tem Algumas Coisas Tem Alguns Pontos Antes Disso Para Que A A Possa Discutir Eu Acho Que Esse Ponto A Gente Discutir Daqui A Pouco No Quarto Ponto Eu Vou Mudando Aqui Galera Vou Abrir Um Frank Junior Vou Abrir Um Vinho E Cortar Um E Cortar A Gorgonzola E Já Volto Ui Chique Com Isso Estou Tentando Via Podcast Apresentar O Trance De Forma Mais Educativa Para O Público Que Não Conhece Legal João Legal Isso É Bem Bacana Vamos Lá Galera Já Vou Começar A Abrir Outro Ponto Senão A 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 Seria Legal Ter Mais Gente Participando Seria Legal Ter Pessoas Que Não São Da Sena São Simplesmente Ouvintes Para Responder Essa Pergunta Quais Os Canais Que As Pessoas Consome Música Ou Que Você Consome Música E Como Isso Pode Influenciar Nos Seus Gostos Você Sabia Que Isso Acontece É Qual Principal Selo Do Trance No Brasil Não Existe Frank Mas Falando Sobre O Seguinte Quais Os Canais Que As Pessoas Consomem Música E Como Isso Influencia Nos Gostos Dela Alguém Chuta Arriscar Eu tenho Um Pensamento Sobre Isso Eu tenho Uma Teoria Sobre Isso E Respondendo De Uma Forma Mais Humana Para Meu Querido Amigo Frank Junior Pepe A gente Fica zoando Assim Porque Ele Vocês Tem Que Ouvir O Podcast Dele É Muito Legal Cara Muito Legal É Assim Na Verdade Existiu Duas Duas Labels Pode-se Dizer Assim Desde Os Anos 2000 Até Então Sobre Trance Brasileiro A Primeira Label Realmente Era Energy BR Que Começou Focado No Trance Mas Depois Ela Abriu Espaço Também Pro Progressive Não Acho Ruim Ela Abriu Espaço Pra Muita Gente Inclusive Lá Fora E Eu Acho Que O Principal Resultado Disso Foi Um Álbum Mixado Pelo DJ Jack No Qual Ele Teve Acesso A Todo Portifólio Da Armada E Subselos Pra Ele Colocar Dentro Deste Álbum E Apresentar O Trance Pra Galera Infelizmente Assim Como Lá Fora A Tiragem Desses Álbuns São Muito Poucas São Poucos Que Conhecem Este CD Que Foi Fruto Deste Trabalho E Este CD Se Não Me Engano Foi Lançado Em 2011 Barra 12 Se Eu Não Estou Enganado Eu Precisaria Pegar O CD Lá No Outro Local Não Está Aqui Até Uma Coisa Que Eu Preciso Ver Isso Aqui Depois Na E O Segundo Foi O Trance Tim Foi A Própria Trance Em Brasil Que Tentou Se Lançar Como Selo Acho Que Não Deu Certo Mas Enfim Conseguiu Lançar Dois Álbuns Eu Não Lembro Se Foram Os Dois Ou Se Foi Só O Primeiro Ou Se Alguém Tiver Mais Certeza Que Eu Por Favor Avise Não Não E Assim Mesmo Esse CD Foi Tiragem Mais Baixa Ainda Somente O Primeiro Álbum Teve Cópia Física Inclusive Eu Tenho Esse Álbum Assinado Pelos DJs Que Fizeram As Músicas Acho Que O Único Que Não Assinou Foi O Klaus Goulard Porque Na Época Ele Não Estava Em São Mas De Fato Também Não Se Perpetuou Eu Acho Que DJs Como Grandes Artistas Como Danilo Ercole Reschiski Que Hoje Já Não É Mais Do Trance Pelo Menos Não Vejo Nada Dele Novo Ou Intenções De Lançar Algo De Trance Marcel Stone Gutu Put E Tem Alex Acho Que Alex Kroon Desculpa Aí Esqueci Teu Nome André Kroon Gabriel Maia Gabriel Maia E André Kroon São Tão Pequenos Que Não Conseguem Lançar Tipo Em Selos Grandes E Tem O Sunset Ele Tem Também Assim Como Marcel Stone E Guto Put Ele Tem Acesso E Daniel Ercole Tem Acesso A Grandes Labels Vamos Lá Para Termos Uma Label Brasileira Dando Relevância Temos O Trance Precisa Ser Economicamente Viável Eu Criei A Minha Label Para Lançar Coisas Próprias Mas Abri Para Outros DJs Mas Houve Interesse Depende Né Luca Assim Eu Acredito Que Não Até Porque Acho Que A Gente Vive Num Momento Meio Complicado De Gostos Musicais Aqui No Brasil Não De Gosto Mas De Intenção De Sucesso Vamos Dizer Assim Muitos DJs Eles Querem Lançar Coisas Por Selos Grandes Mas Eles Não Querem Fazer A Caminhada Até O Selo Grande Eles Acham Que A Música Que Eles Fazem Já Está Perfeita Para Lançar No Selo Grande Diferente Do Que Acontece Com Des Zandy Com BRB Com Outras Coisas Que São Estilos Muito Mais Simples Na Forma De Construção De Melodia E Tudo Mais O Trance Não É Tão Simples Assim E Para Você Chegar Até Uma Selo Grande Você Precisa Na Verdade Além De Ter Toda Sua Construção Melódica Por Trás Você Precisa Seguir Certas Fórmulas E Certos Parâmetros De Instrumentação E Elementos Eu não Produzo Tá Galera Eu não Produzo E Estou Falando Coisa Aqui Referente A ter Uma Label Brasileira Dando Relevância Eu Acho Que Assim Não Precisa Ser Economicamente Viável João Se A gente For Pensar Só Pelo Lado Econômico Então Nem A gente Aqui Faria O Trance Cast O Sound Of Brasil Porque Até hoje É Zero De Entrada De Grana Enfim É Só Custo É Mas Enfim Realmente É Assim Acho Que A galera Quando Ela Fala Putz Aquela Label Que o Luca Criou Pequena Só Cita A questão Do Luca Ah Não Quero Lançar Por Ela Porque Não Tem Relevância Na Verdade É Aquilo Que Eu Falei E Aí Vai Para o Segundo Ponto Como A Label Distribui As Músicas Dela Quais São As Plataformas Musicais Vai Há Algum Conheço Não Talvez É Complicado Cara Aí Está A solução Meu Nobre Se Temos Produtores No Nosso Quintal O Que Impede De Se Formar Um Selo Bom Pra Mim Pra Mim Eu Acho Que Investimento Eu Na Verdade Tenho Desconhecimento De Ter Como Se Criar Essa Selo Tá Frank Mas Acho Que Essa Questão De Investimento E Questão Também De Conversa Eu Acho Que Assim Existe Um Passo Antes De Se Ter Uma Selo Na Questão De Ter Produtores Nacionais Não É Só Ter Os Produtores Existe Uma Outra Questão Entre Ter Os Produtores E Ter A Selo Existe Um Passo Que A A Pouco O Interesse Em Lançar Só Em Label Gringa O Interesse Em Ah Tá O Interesse Deles É Só Lançar Em Label Gringa Sim Luca Divulga Isso Para Os Novos Produtores Sim Digo O Trance Ser Economicamente Viável Então Uma coisa É Porque Assim Quando Você Fala Em Label Você Não Fala Você Não Vai Tá Fazendo A Coisa Só Pro Brasil Você Não Vai Tá Falando Só Em Nível Nacional Quando Você Tem Alguma Label O Negócio É Um Pouquinho Mais Expandida Então Qualquer Lugar E Uma Questão É Você Lançar Por Exemplo Um Podcast Que Nesse Trance Cast Eu Sei Que Ele Não Vai Ter Um Grande Impacto Na Cena Tanto Nacional Quanto Internacional Porque Primeiro Eu Não Tenho Nome Forte Eu Assumo Eu Não Tenho Nome Forte Eu Divulgo Faço Tudo Mas Eu Por Enquanto Sou Um Grão De Arroz Um Grãozinho De Areia No Meio Do Deserto Essa É Verdade Com Tanta Gente Criando Coisas Legais Produtos Legais Fazendo Sua Promoção Bacana Eu Não Faço Essa Promoção Do Jeito Que Deveria Ser Feito Até Por Uma Questão Própria E Uma Questão De Pensamento Meu Tá Mas Quando Você Cria Uma Label Você Não Tem Só O Brasil Você Tem Um Mundo Todo Podendo Ver Isso E A Rádio Muito Pouco As Rádios Eu Vejo Que Elas Estão Cada Vez Mais Decaindo Até Pela Forma De Construção Da Rádio Pra Quem Não Vê De Novo Vou Citar Aqui De Novo DJ Banes Entrevistou Lala Moreira Que Que Ele É Gratuito E Também Enfim Ele É Gratuito E É Muito Mais Fácil Acesso Primeiro Celular O Meu Celular Não Tem Rádio FM E É Um Modelo Legal Pelo Menos Eu Não Sei Onde Tá O Rádio FM Dele Segundo As Rádios Começaram Tocar Muitas Coisas Assim Tipo Não Passa Tocaram Trocaram De Posição Com Os Aplicativos E Terceiro Além Dessa Troca De Lugar Com Aplicativo Onde A Pessoa Através Da Internet Ela Coloca Eu Quero Ouvir Trance Põe Lá Pum Beleza Dificilmente Ela Vai Ouvir Trance No Rádio Hoje Em Dia Ou Ela Vai Ouvir Até Mesmo House Durante Uma Programação De Uma Rádio Dificilmente Você Vai Escutar Coisas Diferentes Daquilo Minha garganta Tá Enroscando Um pouquinho Então Assim Até Para os Programadores De Rádio E Locução E tudo Mais Hoje Tá Difícil Vamos Lá Houve 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 Mudança Não Sutil Na Forma De Se Fazer Rádio Que Perdeu O Brilho Quando A Pessoa Vai Para o Aplicativo Ela Simplesmente Ela Já Tem A Ciência Que Ela Só Vai Escutar A Música E Pronto Na Rádio Existia Toda Uma Interação Só Que Essa Interação Ela Dificilmente Tá Acontecendo E A Rádio Também Não Está Expandindo Muito Dedicada Aquilo Vem Do DJ Torrada Que Também Já Foi Programador De Rádio Ele Sabia Que Como Escolher As Músicas Para Rádio Tem Um Questão Músicas Com Vocais Músicas Que Grudam Fácil Na Cabeça Músicas Que São De Fácil Comercialização Porque Tem O Referão Chiclete Tudo Isso Acontece E Aí Vem Tudo Isso Na Forma De A Questão De Questão De De Locução Aliás De Comercialização Da Música Como Você Faz Isso E Aí Quando Eu Falo Para Você Poxa Mas Tá O que Isso Tem A ver Com A Plataforma E De A Divulgação As Labels Que Estão Por Trás Elas Têm Que Investir Ou Pagar As Plataformas E Assim Acontecia Na Rádio Para Que A Track Fosse É Divulgada Ou Seja Às Vezes Você Está Consumindo Um Top 10 Que Não É O Top 10 Às Vezes Você Está Consumindo Algo Imposto Para Você E Isso Vai Influenciar No Seu Gosto Musical Porque Quando Você Constrói A Música Você Coloca Um Referão Chiclete A Música Gruda Na Cabeça Da Pessoa Quando Eu Falo Refrão Chiclete Galera Não É Querendo Ser Desmerecendo A Música Mas Sim Outras Música Que Gruda Gruda Na Sua Mente E Aí Você Acaba Consumindo Isso Porque Tem Um Impulsionamento De Divulgação Por Trás Que Eu Não Acho Errado Acho Que É Legal E Envolve Questão Finance E Também Tem A Questão De Produto Musical Imagina O Seguinte Para Quem Gosta Do Trance Uplift Ou Epic Trance Dificilmente Gosta De Música Chiclete Pode Reparar Dificilmente Gosta Do Som Novo Que O Armin Faz Aliás Quem Gostava Do Trance Classic Ou Do Trance Antigo Raramente Curte O Som Atual Do Armin Ou Som Atual Do Fairy Ou Som Atual Do De Outros DJs Que Estão Por Que Justamente Por Causa Disso Eles Pensam Fora Da Caixinha O Gosto Musical O O O O O É Fora Da Caixinha Daquela Fórmula Chiclete É Foda Cara Vamos Lá Deixa eu ler Mais Algumas Coisas Interesse Em Lançar Só Em Track Gringo Ok DJ Cassius DJ Cassius Luca Divulga Isso Para os Novos Pera Que Estou Repetindo Né Galera Se O Ego Fosse Menor Começa Pequeno E Vai Crescendo Na Verdade Luca Não É Questão De Ego É Questão De Educação Já Vamos Comentar Sobre Isso Frank Junior Eu Acho Que Poderíamos Nós Como Ouvintes Produtores E DJs Da Cena Pensar Nisso Criar Uma Label Nacional Com Uma Safra De Novos Artistas E Aí Quem Sabe Abrirmos Para Uma Janela Com Os Gringos Na Verdade Isso Não Que Tem A Label Frank Mas Já Os Gringos Já Vêm Alguns Trabalhos Brasileiros Tá O Pouco Que Você Faz Já É Muito Comparado Ao Top Ao Que Top DJs Fazem A Percepção É Que Não Estão Nem Aí Com A Cena Brasileira Deveriam Martelar A Cabeça Do Público Do Público Brasileiro Como Junix E Eu Fazemos Fazemos Saírem Revista O Famoso Que Não Exato O Foco Das Rádios Hoje Ficou Em Trazer Conteúdo Informativo Interativo Ou Esportivo Já A Programação Musical Se Tornou Secundário Pois As Rádios Já Sabem O Que O Público Já Consome Música Nas Plataformas Digitais Exato Também Mas Eu Acho Que Dá Para Mudar Isso Frank Eu Acho Que Tem Esse Interesse Inclusive O Próprio Lala Moreira Ele Cita Isso Que A Rádio Ela Perde Muito Esse Foco E Ela Não Faz Interação Com O Público Não Tem Mais Interatividade Com O Público É Difícil Isso Vamos Lá Jay Cassius Hoje Os Principais Canais Estão Via Internet São Serviços De Streaming Como Spotify Deezer Tidal Entre Outros Exato E Aí É Onde As Pessoas Consome Música E Aí Meu Caro Como Isso Influencia No Seu Gosto Musical Das Pessoas Imagina Que A Pessoa Curte O Som Do Fairy Costing Ouviu Lá Guriela Aniba Putz Curti Esse Som A Própria Plataforma Ela Vai Te Sugerir Outros Sons Com O Mesmo Tema Com A Mesma Pegada De Música E Isso Vai Influenciar Porque Esses Outros Sons Que Ela Vai Te Indicar Não Vai Ser O Som Por Exemplo Do Luca Morbin Do Jay Castius Do Frank Do Hugo Vai Ser Outro Som De Alguém Que Colocou Uma Grana Pra Estar Ali Por Isso Que Eu Falo Galera Out Of Top É Muito Melhor Então Se Vocês Entenderam Como É Que Isso Influencia No Gosto Musical Da Galera Na Percepção Porque Que Grandes Nomes Que Vocês Dizem Que Cagam Pra Vocês É Complicado Galera E Aí Uma Coisa Que Eu Vejo Que Acontece Muito Hoje Em Dia Principalmente Em Grandes Festivais Que É A Inovação A Tecnologia Por Que Eu Falo Isso Da Questão Da Tecnologia E Eu Faço Uma Pergunta Vocês Acham Que A Tecnologia Pode Substituir Substituir O DJ Porque Hoje A Tem A Transmissão Via Online Né A Transmissão Desculpa Já Temos A Disponibilização Das Músicas Via Online Através De Um De Plataformas Como O Próprio João Cito Aí Deezer Spotify Tidal Então Vocês Acham Que Poderia Ter Essa Substituição O DJ Basicamente Não Existe Mais Ele Teria Que Ser Um Produtor Musical Para Continuar Ganhando A Vida Ele Teria Que Fazer Músicas Novas E Aí Infelizmente Meus Queridos Amigos Produtores Não São Todos Vocês Que Têm Talento Para Fazer Isso De De Forma Boa E Sim Pegando Muitas Coisas Repetidas Ou Sampleadas Tá E Enfim Voltando Aqui Pigarrinho Chato É Mas De fato Isso é Verdade Assim Por Por Que Eu Estou Colocando Isso E Aí Para Vocês DJs Responderem Vocês Acham Que No Futuro A Profissão De DJ Vai Ser Relevante Ainda Porque Desde Quando Surgiu A Profissão De DJ Algumas Pessoas Já Encaravam Como Jokebox Hoje Não Sei Se Podemos Chamar Dessa Percepção Mas Muitos DJs Ou Muitas Pessoas Vão Até O DJ Achando Que Ele É Uma Jokebox Chega Lá E Faz O Pedido Quero Meia Mussarela Meia Calabresa Com Borda Recheada De Shader Deu Até Fome Agora E Aí Quando O DJ Fala Eu Não Vou Tocar Agora Vou Tocar Daqui A Pouco Eu Não Vou Preparar Agora Sua Pizza Vou Preparar Agora Daqui A Pouco A Pessoa Às Vezes Se Sente Ofendida Porque Acha Que É Só Ele Colocar Lá As Coisas E Num Aplicativo E Nessa Nova Cultura Nesse Novo Nessa Orientação Que A gente Vê Não Orientação Mas Como As Coisas Estão Se Transformando Com A Internet Com Se Aplicativos Com A Desperabilidade De Informação Ali Para As Pessoas Vocês Os Aplicativos Ou Até Mesmo Os Equipamentos De DJs Podem Ter Inteligência Artificial Suficiente Para Fazer As Mixagens No Lugar Do DJ E Ter O Feeling Vamos Lá Enquanto Vocês Vão Falando Sobre Isso Esse Primeiro Ponto É Muito Complicado A Gente Sempre Acaba Entrando Na Questão De Reconhecimento Das Pessoas Acho Que É Muito Grande Mas Para Você Ter Relevância De Forma Rápida Você Precisa De Verba De Marketing Para Aparecer Nas Playlists Recomendadas Pelo App Disse J Cassius Ou João Que É O Mesmo Processo Que Você Teria Na TV E Na Rádio Antigamente Exato Mas Lembre-se João Que Aí Você Teria Que Como Posso Dizer Existe O Processo De Você Pagar Para Aparecer Na Rádio Em Um Momento Nobre Que É O Que Acontece Até Hoje Na Televisão E Existe Uma Questão Que Você Não Precisa Pagar Que O Seu Som Vai Tocar Na Rádio E Depende De Como For Seja A Reação Da Audiência O Seu Som Vai Para Horário Nobre Uma Coisa Que Talvez Aliás Hoje Se você For Pegar Os Aplicativos Seja Ele De Rede Social Seja Ele De Áudio Seja Ele Do Que For Até Mesmo A Questão Do Youtube Existe Uma Grande Polêmica E Uma Grande Chateação Do Público Que É A Questão Das Propagandas Muita Propaganda Para Pouca Informação E Se Você For Ver Isso Existem Eu Para Quem Não Sabe Do Meu Lado Pessoal Acompanha Alguns Canais Automotivos E Alguns Canais Já Estão Se Manifestando Chateados Com Essa Questão E Procurando Outras Alternativas Para Continuar Transmitindo O Seu Conteúdo Na Internet É Complicado Uma Gigante Meio Anitta Meio Ludmilla Com Borda De Glória Groove Rapaz Que Mistura Tem Muita Rádio Que Ainda Aceitam Venda De Espaço Para Os Artistas Ou Pseudo Artistas Principalmente Rádios Menores O Frank Junior Eu Já Estou Falando Aqui No Terceiro Ponto Da Questão Do DJ Ser Substituído Pela Tecnologia Entendam Galera Que Eu Acho Que Assim Existe Uma Inteligência Artificial Porque Afinal Pelo Que Eu Entendo De Mixagem Não Deixa De Ser Uma Fórmula Numérica Se Você For Pegar Os Programas Softwares Atuais Tanto De Produção Quanto O Software De Mixagem Mixagem Eu Falo Mixagem DJ Discotecagem Pode Se Mixagem Porque Mixagem Existe Uma Questão Dentro Da Produção Que É Você Pegar Aquele Áudio E Enfim Mixar Este Áudio Para Que Saia Uma Música Então O Software De Discotecagem Todos Eles Criaram Ou Criam Parâmetros Para Que Você Possa Ter O Reconhecimento De Tempo Musical E Também Conseguir Estabelecer Uma Questão Não Só De Mas Como Fala Para Você Ter Um Parâmetro De Mixagem Na Toa Que Hoje O Sync Funciona Muito Bem Vamos Lá O João Fez Um Comentário Aqui Acho Que Ainda Não O Que Pode Acontecer Opa Vamos Lá Pode Acontecer É a Mesma Segregar Os Artistas Que Tem Dinheiro Para Adquir Tecnologia Que Farão Este Ter Relevância Para Um Público Leigo Que Acha Demais O Cara Estar Tocando Um Equipamento De Última Geração Em Offit Conta Um Dos Bastidores Com Uma Grande Artista Nesta Rádio Interessante Queremos Saber Galerinha A gente Já está Chegando No Horário Limite Aqui Mas A gente Ainda Precisa Discutir O Último Ponto Que Eu Acho Que A gente Volta Na Questão De Reconhecimento E Aí Eu Entro Na Questão De Cultura É O Que É Preciso Ser Feito Para Se Ter Uma Cena Musical Uma Cena Trance Brasileira O Frank Falou Mas Nós Já Temos Os Produtores Brasileiros Já Sabemos Quem São Por Que Não Só Criaram Uma Label Tem Um Ponto Por Isso Agui Acabou Você Que Está No Instagram Mande Um Tchau Zinho É O Que Precisa Ser Feito Para Ter Uma Cena Primeiramente Acho Que Assim Tirando A Questão De União Dos Núcleos Eu Acho Que A União Sim Faz A Força E O Açúcar Mas Assim Faz Sim A Força Teria Uma Grande Promoção De Eventos De Trance Imagina Que Cada Um Colocasse Sei Lá 50 Reais E Eu Vou Falar De Maneira Simbólica 50 Reais Na Promoção De Um Evento De Trance Eu Conheço Pelo Menos Cinco Núcleos De Trance Trance Brasil Trance Brasil Trance Trance Family United Trance Trance Team Br United Trance United Trance Team BR Praticamente São uma Só Eu falei Que são Cinco Estou Tentando Lembrar A No Labels Que Também Tem Alguma Coisa De Questão O que Mais Gente São Quatro Praticamente Mas Porque Eu falo Que A No Labels É Um Ponto A Parte Sim Eles Abrem Espaço Para Trance Mas Eles Não Fazem Coisa Só Voltada Para Trance Que É Legal Também É Por isso Que Eu Cito Como No Labels Não Somente Trance Tá Mas Eles Ajudam Também É O Núcleo Que Ajuda Também Não É Só Fazer Então Eu Eu Acho Que Assim Você Fazer A Promoção É Bacana Mas Eu Acho Que Você Tem Que Todo Um Trabalho De Organização Como Assim Um Trabalho De Organização Não Basta Você Saber Ter Os Artistas Não Basta Você Ter As Ter As Pessoas Que Tocam Que Gostam Mas Você Organizá Las De Forma Adequada Para Que Essas Pessoas Recebam Os Conteúdos E Que Conheçam Os Conteúdos Porém Tem Um Detalhe Importante É Saber Como Despertar O Interesse Dessas Pessoas Então Eu Estou Falando Que Existem Dois Passos Para Se Ter Uma Cena Extremamente Importantes Antes De Justamente Organizar E Aí Infelizmente Estou falando De Inteligência De Mercado Estou falando De Coisas Mercadológicas É Organizar As Pessoas Para Poder Passar As Informações Para Elas E Não Somente Passar A Informação Para Elas É Dar Essa Informação De Uma Forma Que Desperte O Interesse Dessas Pessoas Em Consumir Isso Quando A Gente Fala Isso Por Exemplo Por Exemplo Eu Estou Falando De Uma Construção De Marca Muito Forte Cada DJ Tem Que Construir Sua Marca Cada DJ Tem Que Construir As Coisas Não Somente O Núcleo Fazer Sua Construção E Era Uma Coisa Que Acontecia Nos Anos 2000 Com A Energy BR Eles Tinham Essa Informação Organizada Eles Tinham Toda Essa Questão Organizada E Faziam Essa Divulgação De Forma Que Despertava Interesse Do Público Em Consumir E Eu Já Volto Aqui Para Ler Vocês Tá E Só Que Eu Vejo Assim Hoje Vocês Até Existe Até Uma Certa Organização De Artistas Uma Certa Organização De Público No Trance Brasileiro Porém Porém E Aí Cita Um Pouquinha A Questão Da Cultura De Só DJ Gringo O DJ Gringo Vem Com Muito Blamor Na Verdade O DJ Gringo Ele Traz Como Se Ele Fosse Algo Muito Foda Coisa Que O DJ Brasileiro Poucos Fazem Isso De Maneira Foda E Aí A Gente Tem Algumas Histórias Na Música Eletrônica Que Podem Confirmar Isso Por Exemplo Se Ver Um DJ Brasileiro De Grande Renome Aqui Tipo O Mark Ele Não Vai Se Apresentar Para Um Público Para 5 Mil Pessoas Aliás Poucos DJs Vão Fazer Isso Mesmo Nacional Ele Vai Eu posso Dizer Assim O Mark Tem Seu Público Cativo Ele Se Transformou Num Produto De Nicho Pode Se Tem A Marca DJ Mark Se Tem Ali A Questão De Qualidade E Aí Tem A Questão Da Euforia Tem A Questão Do Oba Oba Tem A Questão Da Zoeira Que São Os DJs Como Illusionize O Vintage Culture Também Passa Isso Não Tô Falando Que As Músicas Deles São Ruins Não Tô Sim Galera Se A Gente For Para Um Mundo Popular Que A Molecada Ouve Muito Som Com Apologia A Droga Com Apologia Sexo Apologia A Muitas Coisas Que De Certa Forma Fazem O Ser Humano Se Autodestruir Tá É Complicado Então Tem Essa Cultura E Por Outro Lado Tem Os Artistas Tem A Cultura Do Artista A Gente Tá Falando Que A Trabalhando Com Uma Galera Uma Galera Nova Que Não Quer Passar Pelo Pelo Tempo Ou Pelo Pelo Caminho De Aperfeiçoamento Ou Pelo Caminho De Como Eu posso Dizer Assim De Amadurecimento De Mente E Aí Gente Peguem Muitos Até Mesmo Os Novos DJs Esses DJs Que Fazem Sucesso Brasileiro Ilusionais Vintage Pega Lá Na Entrevista Deles Eles Vão Citar Eles Vão Falar Que Eles Já Tiveram Problema De Depressão Já Tiveram Problemas Disso Porque Eles Não Tiveram Tempo De Passar Por Um Amadurecimento É Diferente Você Pegar Um Cara Como Armin Como Paul Van Dike Como Karl Cox Que Já Tem Anos De Experiência Na Carreira E Hoje Esse Pessoal Não Quer Passar Por Esse Amadurecimento De Certa Forma Que Eles Querem Produzir Qualquer Coisa Querem Fazer Qualquer Coisa Sem Qualidade E Lançar Na Sexta Feira E No Sábado Tá Tocando No Melhor Festival Na Bélgica Que Existe Na Face Do Planeta Não Existe Esse Amadurecimento A Galera Acha Que Isso É O Caminho Certo Não Quer Passar Pelo Amadurecimento Não Quer Lançar Uma Track Ser Escolachado Falar Para Lá Falar Para O Cara Olha Faz Escutar Alguém Falando Para Olha Por Que Você Não Pega Sua Track Tira Esse Elemento Coloca Esse Muda Aqui Muda Ali Não Querem Não Querem Simplesmente Eles Querem Fazer Sucesso E Para Isso Para Eles Chegarem A Esse Ponto Essa Cultura Do Imediatismo Que A gente Viu Atualmente Faz Com Que Os Artistas Com Grande Investimento De Marketing Por Trás Sejam Vendidos De Forma Muito Rápida É Aquelas Pessoas Que Não Existe Na Verdade A Cultura Do DJ Na Verdade Não Existe Mais O DJ Fazendo A Educação Do Público Ou Seja O DJ Chega Ele Toca O Top 10 Pronto E Acabou O Importante Para Ele É Fazer O Oba Oba Subir No Palco E Plantar Bananeira Ou Como Tivemos Numa Tomorrowland O Cara Chega Lá E Falar Que Ele É Fodão E Fazer Flexão E Se Você Acha Que Flexão É Fácil Tenta Fazer Na Sua Casa Se Você Não For Uma Pessoa Como Eu Com Sobrepeso Você Não Vai Conseguir E É Foda Cara É Foda Grande Rafael Mas Entrou Aqui Desculpa Não Tinha Visto Ainda Vamos Lá Vamos Ler Aqui Os Comentários De Vocês Precisamos De Eu Acho Que O Público Ele É Na Verdade Ele Acaba Sendo Um Poco De Como Posso Explicar Consequência De Ações Bem Feitas E Planejadas E Bem Produzidas De Cassius E Como Conquistar Essa Galera Meu Nobre Acabou Aí Uma Questão Que Eu Já Discuti Aqui O Frank Até Parece Que Eu Tinha Lido Essa Pergunta Mas Acho Que Assim É Criar Coisas Que Despertam Interesse Dessa Galera Uma Coisa Que Eu Percebo Tipo Olha Que Engraçado A Gente Vê A Evolução O Clubber Dos Anos Noventa Ele Se Tornou O Emo Dos Anos Dois Mil E Agora Ele É O Funkeiro Ou O Moleque Zica Dos Anos Atuais Nossa Mas Como Assim Não digo Que as Apologias Que A Mentalidade Seja a Mesma De fato Não vai Ser Mas A Forma De Se Trajar A Forma De Se Unir A Forma De Se Fazer É Praticamente Muito Parecida O Humano Tem Isso Ele Não Vive Sozinho Ele Sempre Tenta Viver Em Bandos Como Os Animais Engraçado Mas Enfim Ele Se Você For Pegar E Parar Para Pensar Olha Essa Evolução E Detalhe Funk É Música Eletrônica Viu Galera Pois Hoje Temos Um Público Que Vai Apenas Em Festas De DJs Gringos Eu Que Prefere Sair Em Festas De DJs De Outros Estilos Do Que Em Festa Que Tem DJs De Trance Nacional Uma Coisa Que Eu Percebo E Aí Eu Falo Com Uma Certa Propriedade Aqui Que Do Sound Of Brasil E Aí É O Seguinte Uma Coisa Que Eu Percebo Nos Caras Poucos Tocam Algo Diferente Dentro Do Sound Of Brasil Poucos Apresentam Uma Linha De Trance Diferente Ou Artistas Ou Tracks Diferentes Do Que Estão Sendo Tocadas Por Grandes Nomes Vamos Lá Isso Não É Ruim Tá Isso Faz Com Que Seus Sejam Mais Facilmente Consumido Mas De Certa Forma Você Não Coloca Sua Característica Em Si Eu Acho Que Assim Eu Vou Ser Bem Sincero Em Outubro De 2020 Que Está Terminando Hoje Eu Baixei Aproximadamente 800 Tracks Dessas 800 Tracks 95% São Lançamentos Dessas 800 Tracks De 95% São Lançamentos Provavelmente 10 A 15% São Tracks Que São Diferentes E Que Poderiam Ser Utilizadas Para Educação Do Público E Não Seriam Consideradas Mais Da Mesmo Olha Só Isso Essa Estatística Interessante Ter Ter Uma Melhor Divulgação Entre Os Núcleos Artistas Produtores De Festas E Criadores De Conteúdo Já Falei Sobre Isso Jay Cassius E Falando Do Do Ponto De Vista De Brand Marca O Trance Precisa Se Vender Melhor Assim Como O Brazilian Best Fez Hoje Em Dia Concordo Perfeito Precisa Criar Uma Marca Precisa Criar Alguma Coisa Forte É Dentro Disso Primeiro Passo Seria Dissociar O Trance Do Psy Pro Público O Confusão Desgraçada De Nomenclatura Concordo Rafael Perfeito Entanto Que Na Verdade Galera Assim É Citar Um Poquinha De História De Novo Desde Da É É Como Trance Europeu Sendo Que Para quem Não Sabe O Psy Trance Também Europeu O Psy Trance Não Nasceu Na Índia Tá A Forma Como É Construída De Geek Reto Nasceu Na Inglaterra É Galerinha Pesquisem O Chefe Tá Mandando Mensagem Aqui Norino Já Te Respondo Cadê Por Que Não Unir Os Núcleos Do Psy Com Os Do Trance Se O Público Do Psy São Mais A Sonoridade Do Trance Na Verdade Não Funciona Frank É Eu Vou Falar Para Você Uma Experiência Que A Gente Teve Na United Que Foi Fazer Um Evento Gratuito Na Paulista A Galera Até Curtiu Som Mas Foi Assim A Gente Chamou DJs De Psy E Chamou DJs De Trance Para Fazer Isso Mas A Galera Do Psy Torce O Nariz Quando Não Tem Aquele O Famoso Psy E Aí Outra Coisa Também Que Impacta O Psy Atual Ele Também É Um Som Sem Melodia Quando Eu Falo Sem Melodia Tá Galera Entendo O Seguinte Como É A Estrutura Do Som Das Músicas Atuais Você Tem Uma Intru Com Uma Bateria Mais Leve Uma Segunda Intru Com Uma Bateria Mais Pesada E Aí Você Tem Ali A Parte Do Som Que Deveria Ter Uma Música Completa Com Bateria Que Na Verdade Hoje Só Fica A Bateria Com Alguns Elementos Aí Cai No Breakdown E Aí Você Tem Alguma Coisa Diferente E Volta No Drop Com Um Tempo Ali Com Uma Frase Musical Pode Dizer Assim Um Momento Da Música Mais Cheio E Depois Você Vai Caindo Vai Esvaziando A Música Só Que As Músicas Atuais É Bateria 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 Com Pequenos Drops De Virada Chega No Drop Um Break As Vezes Não É Tão Trabalhado Assim As As É Um Break Bem Pobre E Aí Drop De Novo Que É Só Bateria 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 E O Psy Tá Assim Tá Então A galera Do Psy Também Torce o nariz Pro Trance Pro Trance Europeu Eu lembro Que eu conversei Com Como é que era O nome dele Tinha um DJ Eu não vou lembrar O nome dele Peço perdão Pro cara Gente boníssima Velho Eu mostrei Algumas tracks De Trance Pra ele E ele falou Meu a galera Não curte A galera Não vai Pra cima Dificilmente A galera Vai curtir Se você For tocar Lá Com a gente No Clube A E sim Era eu Ia tocar No Clube A Com esse cara Você vai ter Que tocar Trance aqui Aquele Trance Fica a batida Cavalgada Sabe Então é complicado Vamos lá Mas isso pode ser Feito educando O público Pelos ouvidos Não sei Viu Eu gostaria De ter essa experiência De fazer um set De Trance Pra galera Que assim Eu começasse No Psy Trance Naquele Prog Psy Trance E fosse pro Pro Tec Passasse pelo Up E voltasse pro Prog Que seria interessante Há um público Fiel Mas curtem o Trance Jay Cassius Hoje Queiram ou não O público Que não costuma Que não costuma Não costume Música Eletrônica Regularmente Ouve Brazilian Bass Sim Verdade O DJ Não ensina mais Não dita mais As tendências Ele se tornou Refém das tendências Exato Grande Rafael Masque Exato Será que os DJs Se perderam No espaço Entre educar O público Ou tocar apenas O popular Só para agradar O público Eu acredito Que seria Agradar O público Vamos lá Porque também A gente tem Muitos aplicativos De consumo De música Que vão indicar Música Pra você O próprio Youtube Faz isso Se você quer saber Se você Entrar no Youtube E ouvir Uma música Ele vai te dar Uma indicação De uma outra Música Muito parecida E aí ele vai Te dar até Uma lista De reprodução Com músicas Naquele estilo Então assim Então assim O público Passou a ter Informação De música Essa é uma mudança Cultural E quando ele Chega Ele não vai Querer sair Ou ele não vai Querer ir Na balada Pra ver O DJ Zequinha Ele vai Querer ir Na balada Pra ver O DJ Que produziu Aquela música E eu acho Que isso É uma outra Questão A falta De cultura Ou a falta De educação Dos DJs atuais Que chegam lá E só tocam O top 10 E tem muito Cara fazendo isso 90% Dos DJs atuais Fazem isso Porque tem Muito DJ É Tem esse Quisito Não tem mais Essa educação Tipo Eu vou fazer Um arm up Pro vintage Eu só não posso Tocar vintage O resto Eu posso tocar tudo A gente vai chegar lá O vintage Vai e faz Um set Autoral Ok Mas o cara Que tá Que toca antes dele Vai tocar Uma linha parecida E o cara Que vai tocar Antes do Do cara Que vai tocar Antes do vintage Provavelmente Ele vai tocar Um estilo Um pouco mais lento E pronto E mesmo assim Ele tenta tocar Algo ali Dentro do top 10 Não existe mais A questão de pesquisa Molecado Hoje em dia Não pesquisa mais Não tem a questão De educação Dificilmente Você vê Um DJ Que faz Uma virada De mais De 30 Segundos Ou melhor Mais de 15 Segundos Hoje em dia E dificilmente Você vê DJ Hoje em dia Principalmente Esses dias Mais novos Fazendo virada Sem efeito O cara Que tem o feeling Da música Escutando a música Pra poder Fazer a virada Não só Os DJs Vamos lá Algumas coisas Surgiram aqui De interessante Frank Jr Na moral Compadre A culpa É da porra Da monetização Pois é Cara Galera Se vocês não sabem Uma das Você sabe Por que Tem tanta Live sendo Derrubada Aliás Vocês sabem O por que Desse período Que a gente passou Ter tanta Live derrubada Ter tanto Artista bloqueado Reclamando De direito Doutoral E aí Eu vou falar Um cara Super popular O próprio Felipe Castanhari Ele tá Reclamando Sobre monetização Sobre as coisas Você sabe Por que Galera Tudo por Causa De Não digo Como eu posso Dizer Não é a Ânsia Pelo lucro Mas sim Pelo fato De Me 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 De se sentir Ofendido Como assim Eu percebo Que tem muita Galerinha Que faz Alguma coisa Tipo Consegue Criar Sei lá Um negócio Diferente E a galera Vai consumir E vai ter gente Que vai copiar E vai ter gente Que vai Fazer alguma coisa E vai colocar Aquele seu conteúdo Só que a pessoa Se sente ofendida Ai Fulaninho Colocou Uma parte Do meu vídeo Uma parte Do meu conteúdo No vídeo dele Ai Eu quero Meu dinheiro Tipo Eu quero Eu quero Receber por isso Eu não quero Que ele use Eu acho Que isso é horrível Tem esse Mimizinho E ai Assim Entendam Galera O trabalho Que essas pessoas Fazem Está divulgando O trabalho Que os criadores Já fizeram Como assim Eu vou colocar Dentro da música Se você Eu mesmo Se vocês quiserem Depois até Mostro pra vocês Eu tenho um canal No Youtube No qual eu Posto toda semana Os Trance Runes E ai Algumas coisas Aleatórias Como Eu estou Terminando de preparar Aqui o set Que eu fiz Pra Mega FM Abraço Mega FM Abraço Vandinho Lá pra Belo Horizonte E também O próprio Trance Cast Depois é upado Lá no meu canal No caso Do Trance Runes Devido aos direitos Autorais E devido A ganância Não a ganância Mas a angústia Ou Alguns mimimis Eu não consigo Receber monetização Galera Eu fico O Trance Runes A pré-preparação Dele Tem uma meia horinha ali Que é onde eu ligo Os equipamentos A execução dele Normalmente são 2 horas e meia A 2 horas e 40 Então eu estou falando Pra vocês Que são 2 horas e meia 2 horas e 40 Onde eu fico de pé Hoje eu fico O tempo todo de pé Música alta Eu fico Criando mensagem Divulgando nas redes sociais Divulgando nos clubes Nos grupos de Whatsapp Futuramente Vou passar a divulgar No Telegram Pra depois Durante a execução Ainda gravar o vídeo Gravar o áudio Preparar isso Pra durante a semana Postar no Youtube E zero de monetização Detalhe Eu dou todos os créditos Eu cito o nome De todos os artistas Das músicas Que eu toco Que eu executo Puxo o saco dos caras E a gente não ganha nada Detalhe Tem artista que vai lá E ainda bloqueia meu vídeo Eu já tive pelo menos Dois vídeos excluídos Do canal Por problemas Que o cara Viu Não curtiu O meu trabalho Porque eu não Assim A minha forma de tocar Não é a forma de tocar Dessa molecada nova Que toda virada tem efeito Toda virada é seca Mas Enfim Não curtiu E foi lá e bloqueou É foda Não só os DJs Os donos De casas noturnas Também se tornaram Refém Isso já Há bastante tempo Na verdade Assim Sempre foi A casa noturna Sempre foi Refém Se a gente for Parar pra pensar A casa noturna Ela foi se transformando Conforme foi evoluindo Foi se transformando Numa casa de shows A diferença é De um show pro outro De uma casa de shows Shows De uma casa de Noturna É A plateia Você vai Vai ter casa de shows No caso Por exemplo Uma áudio Que você tem um palco E tem uma pista de dança E você vai ter Casas de shows Que você vai ter um palco E cadeiras É Não Acho isso ruim Não tô falando nada Assim Zoado Nada disso De acordo com o público A casa noturna Sempre foi uma casa de shows A diferença é que antes Quando começou a se criar As casas noturnas As primeiras Você tinha Um joke box Não tô falando nem o DJ Eu tô falando joke box mesmo Você punha lá um dólar Um ficha Enfim Escutava uma música E uma galera dançando Ou uma galera curtindo Depois Houve-se esse implemento do DJ E o DJ nem aparecia Às vezes o DJ tocava De costas pro público E aí Começou-se a ver A glamourização Ou Se colocar como Artista Pro DJ E aí o DJ Passou a tocar De frente pro público E aí na atração Então tentativa de atração E retenção de público Na casa noturna Não era mais Só o artista DJ Então você também Teve a questão de É Como eu posso dizer A infraestrutura Como um todo Tanto que se você for ver Até os próprios Festivais de música Hoje atualmente Eles são Uma casa de shows Você tem uma puta Infraestrutura Lá no festival E atualmente É mais infraestrutura Do que Artista Assim Você vai olhar Tipo Você vai no Tomorrowland Você vai ver o artista Pequenininho Lá na PQP Em cima de um De um palco gigantesco Com uma puta Mega estrutura Com Baita Produção Mas se você For para pensar Se você excluir A figura do DJ Ali Você vai curtir Da mesma maneira Então De fato Isso voltando Aí voltando Pra casa noturna De fato A casa noturna Ela sempre foi Meio refém Do que está tocando Atualmente A diferença é que Da onde ela vai tirar A referência Que está mudando Antes Eram as rádios Hoje são os aplicativos E aí você tem a questão Dos aplicativos Influenciando Na carreira do DJ Na vida do DJ Onde se o cara Ele quer seguir Uma vida famosa Ele vai seguir As tendências Ou os top 10 E vai produzir Atualmente Como não existe Mais essa Educação Do público Do que é o DJ Do que é o produtor Musical Não que isso Não deva se misturar Eu acho que até Tem que se misturar Para o próprio DJ Ter ali Um incremento Nas suas apresentações A questão Que agora Que eu vejo É que é quase Uma obrigação Um DJ de sucesso Ter que produzir E nem sempre O cara é Bom produtor E aí você tem Algumas outras polêmicas Por trás disso Enfim Você tem Sabe Essas coisas assim Que existem E falta A educação E ao mesmo tempo Você tem Uma questão De uma cultura De Rápida Rápido Crescimento E Isso querendo ou não Está Não destruindo Mas Deixando a cena De uma certa forma Ruim Para Para quem quer Viver na música Para quem quer Viver disso Na verdade é assim Tem que existir Uma certa educação No público Não é que o cara Sempre vai ter que tocar Trance Ou techno Ou house Ou Brazilian bass Drum and bass Enfim Não é isso Que eu estou falando A questão é que Precisa sim Ser educado Para que as pessoas Para que Inclusive As pessoas Que fazem as promoções Entendam Que nem sempre O artista Ele vai fazer Aquilo O artista Que trabalha com música Ele pode simplesmente Reproduzir música De outros artistas De uma maneira Tão boa Quanto o cara Que produz as músicas E ao mesmo tempo Educar a galera Explicando Que não é só Quem produz Tem uma questão Tem uma questão Também De quem Faz Faz as discotecagens Colocando ali De uma maneira Fenomenal A lista O playlist musical Com passagens Excelentes E tudo mais Uma coisa Que eu percebo Nos sets atuais Não existe mais Um momento De Até se cria Uma tensão Mas A resposta Dessa tensão Não é Uma Uma surpresa Tipo Pra vocês terem Uma ideia Já faz um tempo Que eu vi isso E é o mais recente Das coisas Que eu vejo O que que é isso O cara vinha Se criava A tensão Na música Tipo Imagina aquela parte Que o cara Joga um noise Ou sei lá Joga um efeito Na música E aí quando volta Entrava uma música Totalmente nada a ver Inesperada Tipo Por exemplo Entraria o I Need Your Love Do Market Cloud Ou entrava Aquela música Lá do Do meme Tem dado Isso aqui do Atos Lá Que o cara Põe um óculosinho E tal Não se tem isso mais O cara cria tensão Quando volta Volta aquele som Normal E aí eu vou dar Exemplo de um cara Que é famosinho Até Toca pra cacete Gente boníssima Mas repara Na sonoridade Ouve Sem saber Que é ele Ele cria Aquela tensão E quando volta Volta aquele kick Do tipo de som Que ele toca Tipo De boa Sabe Tipo Não tem mais Aquela euforia Na verdade As músicas Hoje em dia As músicas Mais comerciais Não tem mais Não criam mais A energia Boa Simplesmente É só uma sequência É tipo isso Que vocês estão ouvindo Não tem mais Euforia Não tem mais energia Não tem mais Aqui no momento De empolgação Da galera É complicado Isso né Mas enfim Hoje aqui Hoje o que as casas Aqui no Rio Só ficam no Bass E funk Meus pésames Meus pésames Galerinha Já temos aqui É Quanto tempo de live Deixa eu olhar aqui OBS Me diga Gravei Beleza Uma hora e vinte e três De gravação Já falamos bastante Conseguimos falar De todos os pontos Acredito que uma galera Até se desistiu No meio do caminho Galera que está aqui No Insta Obrigado a presença Quero dizer a vocês Que este programa Vocês estão Vendo a minha transmissão Do Trancecast Não é um programa Discotecado Nem apresentando música É um programa No qual a gente conversa Sobre a cena A gente tenta abrir a mente De vocês Para vocês pensarem Sobre Para vocês poderem Refletirem Sobre as coisas Até mesmo Nos gostos pessoais No que vocês estão Consumindo como música Como arte Como as coisas Em tudo Galerinha no Facebook Esse programa Ele também é transmitido Paralelamente ao Facebook Com o som do microfone Vocês estão ouvindo Apenas o som ambiente Se vocês querem realmente Um incremento de som De qualidade Vai lá no Facebook Inclusive A gente tem até arte Fica bem legal lá Certo? Galera Mas enfim Eu já estou finalizando aqui Já deu bastante tempo Engraçado que aqui no Instagram Não caiu O ao vivo Normalmente dá uma hora E cai Estranho Enfim Galerinha do Face Vou encerrar aqui Por agora Durante a semana Eu vou pegar um dia Para colocar esse vídeo Lá no YouTube No meu canal Pessoal HugoCastDJ Galerinha Quero agradecer de coração Para vocês terem parado Nessa tarde de sábado Aqui em São Paulo Uma tarde fria Uma tarde boa Para assistir um Netflix E por terem colaborado Com a questão da cena Terem colaborado Com as suas opiniões Muitas coisas bem válidas Que vocês falaram Acho que é bem bacana Existem algumas coisinhas Que a gente corre atrás Para saber Por exemplo A questão do Luca Ter criado a própria label Para poder lançar As próprias músicas É algo de novo Novidade Eu sinceramente Peço até perdão Para o Luca Porque assim Eu acompanho O trabalho dele Mas não consigo Dar foco Ver tudo de fato A fundo O que ele faz Certo? Peço desculpas Para ele Peço desculpas Também para vocês Que estão aí Que vão ver Este vídeo Depois Infelizmente No pós A gente não consegue Ter a mesma agilidade De resposta Ou a mesma Qualidade de resposta Ou discussão Que nós gostaríamos De ter Mas Enfim Participem Trancecast Todo final de mês É só o de dezembro Que eu vou antecipar Um pouco Por causa do final de ano E até para deixá-los Aí disponíveis Para as festas Então mas Enfim Eu quero agradecer E quero dizer Que novamente Trancecast Todo final de mês Disponível A gente vem aqui Bater esse papo Com vocês Aqui através De uma maneira Um pouco mais Simplória Que é Vocês me Mandam a mensagem Via chat A gente lê Responde Comenta Compartilha A ideia com vocês Eu compartilho Um pouco das minhas Opiniões com vocês E tudo mais Sobre cena musical Sobre o que acontece Na cena Acho que isso é bem importante É bem legal A gente fazer esse trabalho Em conjunto Tá Até porque Acho que fortalece E ajuda O crescimento De todo mundo E a gente já sabe E a gente vem descobrindo Algumas coisas Algumas regras Regras não Mas assim Algumas Algumas possibilidades De incremento Na cena brasileira Principalmente referente Ao trance E mais especificamente Ao trance europeu Que a gente sabe Que aqui no Brasil Sofre A todo instante Né Então é isso Galerinha Quero finalizar aqui Com vocês Agradecer a todos De coração Por dar esse espaço De moar Eu aqui mesmo Hugo Cast DJ Entro na casa De vocês Entro no Ali no som Tomo o tempo De vocês E conversa sobre E discute sobre isso Certo? Galerinha Uma boa tarde Um bom restinho De sábado Pra vocês Curtam muito Curtam muito Aproveitem esse final de semana Principalmente porque É um final de semana De feriado Prolongado Algumas pessoas Não vão ter Enfim Outras vão ter Então Por favor galera Curtam Compartilhem E Até a próxima Final do mês de novembro Estou de volta Com o Trancecast E final de semana que vem Teremos O Sound of Brasil E não se esqueça Amanhã Trance Room Na Twitch TV Da Trance Team BR Apresentado também por mim Só que Discotecando Galerinha Fui Tchau 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 Tchau